Olá a todos, eu voltei mais uma vez e neste vídeo vou-vos dar 5 dicas sobre como encontrar os voos mais baratos. Vamos lá! Como vocês sabem, ao longo dos últimos anos os voos têm se tornado cada vez mais baratos, devido também à chegada das companhias low cost. Mas mesmo assim há vários truques para que vocês consigam encontrar voos ainda mais baratos. E eu tenho para isso 5 dicas. Vamos lá começar pela primeira. A primeira dica é não se limitem a uma única companhia aérea. Não procurem apenas no site, na página de internet, de uma única companhia aérea. Procurem de várias. Procurem em todas aquelas que façam aquele percurso que vocês querem fazer, aquele voo que vocês querem fazer a partir do ponto de partida que vocês querem fazer até ao destino que vocês querem. Procurem por toda a oferta que existe. A segunda dica é viagem em dias da semana. Tentem não viajar ao sábado e domingo. Se o vosso voo de partida for numa data flexível, puder ser num dia qualquer, tentem viajar durante a semana e não ao sábado ou domingo. Viajarem, por exemplo, à terça-feira é significativamente mais barato do que viajarem ao sábado. É muito raro não ser assim. Na grande maioria dos casos, viajar à terça-feira é sempre mais barato do que viajar ao sábado. A terceira dica é planeiem a vossa viagem com antecedência. Marcarem o voo com 6 semanas de antecedência normalmente significa preços mais baratos. Foi efetuado um estudo que revelou que a partir das 6 semanas em diante, os preços vão subindo significativamente até se aproximar a data do voo. Quando faltarem 2 semanas para o voo, os preços tendem a baixar sempre um bocadinho. Mas depois, na semana do voo, eles tendem a desesperar novamente. Tendem a subir de novo. Portanto, tentem comprar os vossos bilhetes sempre com a máxima antecedência. Claro que de vez em quando há aquelas oportunidades em que perto da altura do voo, como por exemplo eu expliquei aqui 2 semanas antes do voo, conseguirem encontrar voos baratos. Mas para isso é preciso sorte e nem sempre isto acontece. Portanto, tentem sempre comprar os bilhetes com a máxima antecedência que conseguirem. A quarta dica que vos dou é, tenham em atenção todos os aspectos. Às vezes vocês acabam por não optar por uma companhia aérea e acabam por escolher outra que tem os bilhetes mais baratos, que tem os voos mais baratos. No entanto, pode acontecer que essa companhia aérea vá pousar num aeroporto diferente, ou seja, um aeroporto que fique mais distante do centro. E depois o que acontece? Vocês vão ter que gastar algum dinheiro em transporte para conseguirem chegar ao centro da cidade onde vocês querem chegar. Vão ter que gastar mais dinheiro do que iriam gastar se fossem, por exemplo, na outra companhia aérea que tinha os voos um bocadinho mais caros, mas que aterrava num aeroporto muito mais próximo do centro da cidade. A quinta e última dica que vos dou, que foi uma que eu não sabia e fiquei bastante surpreendido quando soube disto, eu pelo menos não sabia, é apaguem os cookies do vosso histórico de internet. Porque as empresas conseguem ver quantas vezes é que vocês foram pesquisar determinado voo. E quantas vezes vocês lá foram pesquisar exatamente aquele determinado voo ao longo dos dias. E cada vez que vocês lá forem, como sabem que vocês já foram lá várias vezes, vão subindo sempre cada vez mais o preço. Por isso que eu vos aconselho, por exemplo, quando forem pesquisar num dia os voos, depois de terem pesquisado, apaguem os cookies. Depois, no dia seguinte, quando lá voltarem para voltar a pesquisar, os cookies estarão apagados e a empresa já não consegue ver que vocês estiveram lá no dia anterior a pesquisar e aí já não vai haver essas alterações nos preços. Por acaso, fiquei muito admirado, não sabia mesmo que isto funcionava assim. Também não são todas as companhias aéreas que fazem isto, mas algumas fazem. E convém vocês estarem sempre atentos a isso e após efetuarem uma pesquisa, apagarem, de facto, os cookies. Para vocês apagarem os cookies, se vocês não saberem como é que se faz, abrem a página do vosso browser da internet, quer seja o Google Chrome ou o Firefox ou o Internet Explorer, qualquer que seja, e vão às definições da internet. Depois vocês vão ao vosso histórico e no histórico vão ter a opção do que é que vocês querem apagar do vosso histórico. E uma dessas opções são os cookies. Vocês assinalam os cookies e apagam. E pronto. Pronto, espero que este vídeo tenha sido útil. Se vocês quiserem mais informações sobre este tema, visitem emigradaalemanha.com Eu quero vos agradecer muito porque o meu canal chegou ontem aos 3 mil seguidores e às 175 mil visualizações. Muito, muito obrigado a todos. Eu nunca pensei em chegar a estes valores. Muito obrigado mesmo por todo o vosso apoio constante desde que eu comecei esta aventura no YouTube. Muito obrigado mesmo. Se gostaram, façam like e partilhem porque para algumas pessoas este vídeo pode ser útil, para outras se calhar não, porque podem já saber tudo o que eu referi aqui, mas outras pessoas podem ainda não saber disto e, portanto, é sempre útil. Muito obrigado. Eu volto muito em breve. Bispai-te. Obrigado. 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 Obrigado.